Olá pessoal, são duas da tarde do dia 30 de agosto de 2019, começou a chover Primeiro tava dando uma boa chuvaradinha, agora deu uma parada Ó, o céu tá assim Mas ainda não é nada do furacão, tá? Esses raios, coisa normal aqui Não é nada do furacão ainda, dá pra ver pelo aplicativo que ele não tá perto ainda Ele só vai chegar a princípio lá por terça-feira Então, isso é normal Agora são 13h10 da tarde do dia 30 de agosto de 2019 Se vocês tão ouvindo um violão de fundo, é a Bela que acabou de chegar O furacão acabou de virar a categoria 3 E parece que tá vindo pra cá, pra Orlando mesmo A gente não sabe ainda como vai ser Tá ainda um pouco cedo Mas tudo indica que ele tá vindo pra cá mesmo E eu tenho preocupação com uma janela ali Que ela desencaixa Se ela desencaixar ou se ela estourar Pode levantar o teto Nós moramos no terceiro andar E pode voar isso tudo Pode varrer o apartamento Porque quando tem furacão lá fora Tem muita pressão, não dá pra abrir porta e nem janela Então é um super perigo Eu vou ver se eu consigo fazer eles consertarem de uma forma que eu me agrade Eles sempre só encaixam e largam como se tivesse consertado Mas não consertaram Aquilo não está funcionando direito Não está fechando direito Ó, eu venho aqui Eles têm até um aplicativo Mas eu ainda não baixei o aplicativo E eu tenho que descrever e colocar foto aqui Eu já fiz isso um milhão de vezes Eles já vieram aqui Mas, né Vou tentar mais uma vez Quem sabe com o furacão vindo eles levem a sério Bela Reclamei lá da tua janela Sabe o que é que eles responderam? Que eles ligaram pra cá duas vezes E o telefone foi desconectado Realmente eles ligaram pra cá E eu atendia E ficava dizendo alô, alô, alô Ficava mudo E desligava Patrícia Por favor procure um shelter Se vocês se sentirem seguros O que é que tu achou? Ali, ó Tua cabeça aqui Tá ali Bem na janela É, eu achei bem ótimo Uhum E eles deveriam procurar um lawyer Enquanto Pois é, né Eu tô com vontade de responder Que bom que eu posso contar com vocês Valeu Não, não ia falar isso mesmo E vocês procurem um lawyer Porque vai quebrar essa janela Na cabeça Enquanto você está dormindo Olha eles bombiram O que é que eles estão fazendo aí? Pois é, né São 4h50 O Leo acabou de chegar E tá aqui me contando como é que foi Conta lá, Leo Bem Foi Primeiro Eles ainda não sabiam se terça iria ter aula ou não Então Poderia tanto Era 50% de chance de ter ou não ter aula É, agora Não vai ter, né É, não vai ter aula ou terça Pode também nem ter aula quarta É, a Bela falou Eu não recebi nada Com relação a isso Só que não vai ter terça Eles vão, é, eles falaram que é muito cedo Pra ver se vai ter aula ou não na quarta É, porque ele perdeu Velocidade, né? Isso, e é perigoso Foi recomendado pra todos os professores Deu até um anúncio Pra desconectar todos os computadores Da Da TV Da TV não Da tomada Isso Desconectar tudo Guardar os computadores embaixo De uma mesa segura E encapado Hoje ainda, na saída? Isso Meu sexto período Aqui eu tenho orquestra Minha sala é super, super velha Tá caindo nos pedaços Então, meu professor tá super preocupado Com o teto Porque Pode estragar tudo Então, ele disse que é pra levar os Quem tem um instrumento Teu ou não da escola Pra levar Por isso que tu trouxe teu violino pra casa Isso Porque Eles podem perder o violino da escola Porque tá caindo nos pedaços A sala de orquestra Nossa Tá cheio de marca Lá no teto Com Como que é? Um marrom, sabe? De goteira Nossa Tá caindo nos pedaços A sala Mas tá No meu Sétimo período Aí Eles começaram O diretor Veio passando Em cada sala Verificando Como que vai ficar A sala Durante O furacão Então A gente teve que mover As prateleiras Os livros Ficaram em um lugar Mais Recuado E ele checou O teto Mas como a minha sala de essências Era mais nova Só tinha uma goteira Não tinha vários Que nem uma da Minha sala de orquestra Então o que ele sugeriu Não sei se é muito útil É colocar um pote Embaixo da goteira Mas daí eu pensei Resolveu o furacão Se vai colocar um pote Embaixo da goteira Pra atorar Tem que vir pra não chorar Mas pra ver Todo mundo fala As escolas dos Estados Unidos Não é bem assim Sabe Não é O que a gente escuta Falar ali Não É Minha escola tá quebrada Ela é boa Mas tá quebrada Dá pra ver na cara Que tá É Mas é É isso Bom Só Então botaram lá Umas goteiras As goteiras Não tá Ok É Pode levar O teto da escola Tudo Mas vai ter um potinho Embaixo da goteira É Fico pensando Se o teto de orquestra Quebrar Porque eu não duvido Ele tá caindo nos pedaços Dependendo da Quando chegar o hurricane aqui Não sei como vai ficar É Imagina um instrumento Ai Nem quero pensar Nem quero pensar Nem quero pensar Nossa E eles não tem muito onde colocar E não dava pra trazer pra casa Pra gente Guardar em casa O instrumento da escola É Ele disse que não Por quê? Porque As pessoas quebram Como? Não tem cuidado Na hora de levar pra casa E muitas pessoas quebram O ano passado Foi uns 5 instrumentos E foram quebradas Ai que horror Não de propósito Mas Quebraram Sem querer Ai Que triste isso É Que triste isso E foi quebraram Que triste isso E foi quebraram Que triste isso E foi quebraram